Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os nenivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor fez conhecer a salvação. 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 Caro Padre Carlos, irmãos e irmãs, nós temos a graça de dia a dia e acompanhando a liturgia da Palavra de Deus, que a Igreja dispôs para nós, neste livro chamado Lecionário, que vai passando, pouco a pouco, os livros da Sagrada Escritura, e a gente vai ouvindo, vai bebendo, e vai passando, ora, uns livros, sempre ali os Evangelhos, né, claro, a parte principal, mas livros do Antigo Testamento, agora, por exemplo, estamos iniciando a Carta de São Paulo aos Romanos. Então, a gente vai tendo essa graça de ir se alimentando, dia a dia, a sabedoria da Igreja, que colocou a Sagrada Escritura aí, para ir ritmando a nossa vida, e ir alimentando o nosso espírito. Então, são das grandes graças da gente poder participar da Santa Missa, escutar a Palavra de Deus. E, ainda dessa forma, a gente também não escolher só aqueles textos que agradam a gente, né? Ah, vou pegar aqui só o Salmo 90. É bom, né? Mas tem os textos também, que o Senhor vai lá, fala para nós, lá no coração, faz a gente se emendar, né? E veja, então, falando da Carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo está dizendo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, chamado, escolhido, por vocação, a levar o Evangelho aos pagãos, àqueles que ainda não conheciam a Palavra de Deus, e agora tem a oportunidade de conhecer a Cristo, que Ele, São Paulo, fez essa experiência, mas os apóstolos conviveram, a Virgem Santíssima, e que agora estão seguindo esta missão, dada pelo próprio Cristo, de levar o Evangelho a todos os cantos da Terra. Jesus, em muitos momentos, foi falando isso aos apóstolos, dizendo, olha, a lâmpada não deve ficar colocada embaixo da cama, o que vocês escutam ao pé do ouvido, deve proclamar pelos telhados, ide por todo mundo, a todos pregar o Evangelho, ensinando tudo o que eu vos disse, tornando os discípulos, todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Depois, lá nos atos dos apóstolos, Jesus vai dizer, que eles não saiam de Jerusalém, porque vai vir sobre eles, a promessa do Pai, o dom do Espírito Santo, que veja, vem em forma de línguas, que está mostrando também, que essa linguagem da salvação, do amor de Deus, deve ser levada a todos os povos, como ali tinha gente, representando vários povos, no capítulo 2, dos atos dos apóstolos, aí ele diz, olha, não saiam, atos 1, 8, não saiam de Jerusalém, porque vai vir uma força sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém, começando ali em Jerusalém, eles estavam ali, na Samaria, na região pagã, e até nos confins da terra, e chegou até aqui, Cachoeira Paulista, chegou na sua cidade, na sua igreja, na sua paróquia, chegou no nosso país, graças a Deus, mas porque homens, tiveram a coragem de fazer isso, de levar a palavra de Deus, olha o que São Paulo diz, na leitura de hoje, ele diz assim, olha, que Deus o chamou, o vocacionou, a fim de podermos trazer, trazer a obediência da fé, todos os povos pagãos, trazer a obediência da fé, obedecer a Cristo, trazer a obediência da fé, todos os povos pagãos, para a glória de seu nome, entre esses povos, estáis também vós, romanos, chamados, a ser discípulos, discípulos de Cristo, então, o anúncio do Evangelho, a pregação, a propagação do Evangelho, tem, uma finalidade, como, esses jovens que estão aí, vão ser padres, se Deus quiser, tem uma finalidade, trazer a obediência da fé, e, estes que vão ser, trazidos a obediência da fé, são chamados a ser discípulos de Cristo, então, ser discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Mestre, todo discípulo, o é, porque tem um mestre, e o mestre também o é, porque tem discípulos, faz discípulos, e os discípulos de um mestre, seguem a doutrina, o ensinamento, daquele mestre, tinham muitos mestres, ali, e a gente sabe que, você olhava e dizia assim, nossa, eu vou, eu quero, deixa eu ver, esse mestre aqui, não, não gosto muito dele não, quero aquele ali, aquele ali, é, o que mais me identifico, eu quero aprender, eu quero ser de jeito daquele ali, então, eu vou nesse mestre, não é como a gente também, às vezes vai escolher um curso, para fazer, nossa, eu quero aquela faculdade, eu quero, tem aquele professor, Jesus é o mestre, e ele mesmo diz, não, não fostes vós, que me escolheste, para eu ser o vosso mestre, fui eu que vos escolhi, vos chamei, vos designei, para que possam produzir frutos, Jesus escolheu, cada um de nós, Jesus escolheu a senhora, aqui ó, segundo banco, blusa preta, escolheu de trás, rosa, escolheu quem está lá no fundo, o senhor ali, ó, de verde, escolheu a mim, escolheu, escolheu você em casa, para que possa anunciar o evangelho, né, você pode até fazer aqui, como o padre Jonas fazia, né, bata-se no peito e diz, ó, o senhor me escolheu, faz isso, o senhor me escolheu, para eu ser seu discípulo, então, veja, o mestre, ele tem, ele forma, ele tem uma forma, ele molda, então, nós fomos chamados, para ser discípulos de Jesus, então, sermos cristãos, o mesmo nome dele, e católicos, porque pertencemos à igreja, que está em todas as partes, igreja, ela é universal, então, isso quer dizer, se eu sou discípulo de Jesus, se ele me escolheu, e eu sou discípulo, eu tenho que me adequar, a régua, do meu discípulo, do meu mestre, ao molde do meu mestre, e claro, sobretudo, nós vemos, a pregação do evangelho, Jesus está dizendo, como é que é que se vive, a vontade do pai, ele chama os discípulos, ali os doze, e vai ensinando, olha, é assim, conta uma parábola, aí chega em casa, vai lá, explica a parábola, a gente não entendeu, o que é que significa, ah, vocês são lento demais, aí vai lá, explica, a semente, quer dizer isso, não sei o que, quer dizer isso, o joio, o trigo, o terreno bom, ele vai ensinando, três anos, ensinando os seus apóstolos, e depois, deixou o Espírito Santo, para ensinar, para recordar o que ele disse, e guiar a igreja, mas Jesus ia dizendo, olha, entre vós, não deve ser assim, você lembra, quando ele diz isso, olha, as nações, os poderosos, pisam, pisa no pescoço, lá, domina, eles estavam, sob o domínio de Roma, mas Jesus diz, entre vocês, não deve ser assim, até o conselho, que a gente viu aqui, agora há pouco, no texto da misericórdia, o Frei András, dizendo para Santa Faustina, olha, essa mensagem, que você está vendo aí, vamos com calma, ver se é isso, mas ele dá um conselho, olha, escolha o último lugar, seja humilde, e Jesus diz isso, você quer ser o maior, então, ame mais, sirva mais, não queira ser o melhor, e o vitorioso, em cima dos irmãos, seja vitorioso, por ser aquele, que serve mais, que ama mais, está vendo, ele vai dando o molde, o mundo vai dizer, não, olha, não importa o que você faça, seja o primeiro, você precisa ser o primeiro, vai lá, não fica, não espere o fraco não, porque ele vai te atrapalhar, você vai ficar para trás, se você for ajudar alguém, se você parar para esperar, você tem que ser, o super, homem, e Jesus está dizendo, não, não é assim, então, tem um molde, tem uma forma, para a gente se formar, aí, a gente tem aquela realidade, né, que a gente vê algumas pessoas, que, até, é, usam texto, às vezes, no pescoço, usa a cruz, né, tem lá a cruz, às vezes, até, né, compra lá, uma cruz de ouro, não tem problema usar não, tá, mas, às vezes, a pessoa usa, lá no bercinho do seu bebê, tem lá um anjinho da guarda, e, tem imagem na casa, aí, você vê, você fala assim, nossa, você é católico? A pessoa diz, sou, mas não sou praticante, aí, você, você faz assim, quando você escuta isso, quase que as paredes aqui do santuário, caem assim, não, sou católico, mas não sou praticante, é o mesmo que dizer, eu sou água, mas não molho, eu sou fogo, mas não queimo, sou avião, mas não voo, sou católico, mas não sou praticante, é a mesma coisa, hoje, recebi uma doação de café, tem lá um pacote de café, assim, grande, mas imagina você recebendo, a pessoa chegando para você, dizendo, olha, tenho lá, 20 sacas de café para você, é, uma doação que chegou, tal, que ótimo, tal, aí você fala, nossa, 20 sacas, são quantos quilos? A pessoa, nada não, o saco está vazio, está vazio? É, mas está até escrito lá, café, 50 quilos, mas está vazio, você vai dizer, um saco de café vazio, não serve, só se for para, no São João, brincar de corrida de saco, não serve, um saco, de café vazio, olha, se você, espero que não seja, mas se for, espero que ouça, se você, um católico, que não é praticante, você, é um saco vazio, não existe isso, gente, sou um católico, ah, eu gosto da igreja católica, não é assim, é assim, até escutei uma pessoa, uma vez falando, nossa, eu gosto da igreja católica, porque a gente pode tomar uma chamadinha, né, veja, a bebida realmente não é um problema, é um negócio que, isso aqui, né, vai entornando, né, quando há um exagero, mas, sou católico, mas não sou praticante, meu irmão, essa realidade, ela, não existe realmente, porque, se eu, ah, eu sou católico, fui batizado na igreja católica, vou morrer católico, a pessoa não, não vive nada da prática católica, ela entrou na igreja para ser batizado, e talvez para ser velada, mas a vida toda, não adianta esse negócio de dizer, olha, eu sou católico, eu vou morrer católico, mas se eu não vivo como um católico, se eu não entro na forma do discipulado de Cristo, gente, não adianta eu ser batizado, e não viver o batismo, nossa, eu tenho um carro muito bonito lá na garagem, está lá, lindão, os quatro pneus lá, motosão, mas eu não sei dirigir, um piloto, o carro está lá, não adianta, nós, meus irmãos, eu sei, muitos de nós, às vezes, nascemos em famílias que, tradicionalmente, católicas, né, vai, aquelas datas, assim, mais, domingo de Ramos, está cheio, domingo de Ramos, com capim-cidreira, para depois fazer um chá, no domingo de Ramos, ótimo, tem que ir mesmo, na missa do domingo de Ramos, mas e depois? Aquilo que nós ouvimos, lá no domingo de Ramos, faz parte da nossa vida, entra? Porque não é, gente, uma casca, não é, é uma vivência, é a obediência, da fé, é obedecer, a Jesus Cristo, o que Ele diz, na sua palavra, o que Ele é, quem Ele é, Ele é a palavra de Deus, Ele é o esplendor, da glória do Pai, Ele revela a Deus, e Ele disse, como é que a gente tem que viver, Ele diz assim, olha, é da minha família, quem obedece, é a vontade do Pai, feliz, quem escuta a palavra, e põe em prática, quem escuta a minha palavra, e põe em prática, é como o homem prudente, que construiu a sua casa, em cima da rocha, quem escuta, e não põe em prática, é como o imprudente, que foi lá, em cima da areia, e fez a casa, quem é que faz casa assim, gente? Vai lá na areia, põe o tijolo, põe o cimento, põe o tijolo, põe o cimento, ninguém faz isso, tem que ter fundamento, e o fundamento, é Cristo, São Paulo diz isso, que ninguém coloque, uma outra coisa, no fundamento, a não ser Cristo, ele que foi fundador, de comunidades, ele ia lá, e apresentava Jesus Cristo, e ali, era construída, uma comunidade cristã, em torno da fé em Cristo, em torno da sua paixão, morte e ressurreição, dos ensinamentos de Jesus, do exercício da misericórdia, da obedecer a vontade de Deus, cumprir os seus mandamentos, a moral cristã, tem um jeito de viver gente, tem um costume, cristão de viver, que veio de Cristo, para talvez ficar mais claro, eu queria pedir a paciência de vocês, tem um texto assim, que as vezes quando vai falar disso, dos costumes do cristão, ele me vem muito a mente, porque é belíssimo, é um texto, veja, dos cristãos, do segundo século, não se sabe bem, o nome da pessoa que escreveu, mas é um trecho, dos trechos mais belos, dessa carta, do século 2, então aí, 100 anos e alguma coisa, depois de Cristo, depois que Cristo morreu ali, uns 100 anos e alguma coisa, foi escrito, esse texto, então a comunidade cristã, estava assim, naquele impulso, crescendo, se espalhando, e vivia ainda, sob o império romano, mas os cristãos, viviam no meio, no meio das pessoas, as vezes, em momentos, não era possível, professar sua fé, publicamente, mas eles viviam ali, tinham que as vezes, fazer um sinal, fazia as vezes, um sinal no chão, com o sinal, da letra, dos primeiros nomes, das primeiras letras, do nome cristão, as pessoas, as pessoas sabiam o que era, porque, era difícil viver, e hoje, no mundo de hoje, viu gente, não adianta muito a gente fugir, não, eu quero fugir, ir para longe, lá para o meio do mato, para não ser perseguido, não, a gente vai ter que ser, testemunhas, enquanto a gente pode falar expressamente, falar bastante, mas, se for preciso, a gente também vai viver, fiéis, como os primeiros cristãos, no meio, do povo, com uma vida, honrada, mas a providência de Deus, é que vai nos conduzir, mas veja só, olha o que que diz, esse texto então, do século 2, diz assim, falando dos cristãos, é chamado carta de Ogneto, porque está explicando, esse de Ogneto, quem são os cristãos no mundo, veja só, os cristãos, não se diferenciam, dos outros homens, nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero, de vida especial, de fato, não moram, em cidades próprias, nem usam, linguagem peculiar, e a sua vida, nada tem de extraordinário, a sua doutrina, não procede, da imaginação, fantasista, de espíritos exaltados, nem se apoia, em qualquer teoria, simplesmente humana, como tantas outras, moram, em cidades gregas, ou bárbaras, cidades pagãs, conforme as circunstâncias, de cada um, seguem, os costumes da terra, quer no modo de vestir, quer nos alimentos, que tomam, querem outros usos, mas o seu modo de viver, é admirável, e passa aos olhos de todos, por um prodígio, habitam em suas pátrias, mas como de passagem, tem tudo em comum, como os outros cidadãos, mas tudo suportam, como se fosse, como se não tivessem pátria, todo país estrangeiro, é sua pátria, e toda pátria, é para eles, terra estrangeira, casam-se como toda gente, e criam seus filhos, mas não rejeitam, os recém-nascidos, tem em comum a mesa, não o leito, são de carne, porém não vivem, segundo a carne, moram na terra, mas sua cidade, é no céu, obedecem as leis estabelecidas, mas com o seu gênero de vida, superam as leis, amam a todos, e por todos são perseguidos, condenam-nos, sem os conhecerem, entregues a morte, dão a vida, lembra tempo aqui de perseguição, são pobres, mas enriquecem a muitos, tudo lhes falta, e vivem na abundância, são desprezados, mas no meio dos opróbrios, enchem-se de glória, são caluniados, mas transparece o testemunho, de sua justiça, amaldiçoam-nos, e eles abençoam, sofrem afrontas, e pagam com honras, praticam o bem, e não são castigados, como malfeitores, e são castigados, como malfeitores, ao serem punidos, alegram-se, como se lhes dessem a vida, os judeus, fazem-lhe guerra, como há estrangeiros, e os pagãos, os perseguem, mas nenhum daqueles, que o odeiam, sabe dizer, a causa do seu ódio, até a hora que eu leio isso aqui, parece que, é o tempo de hoje também, numa palavra, os cristãos, são no mundo, o que a alma é no corpo, a alma está, em todos os membros do corpo, e os cristãos, em todas as cidades do mundo, a alma habita no corpo, mas não provém do corpo, os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo, a alma invisível, é guardada num corpo visível, todos veem os cristãos, pois habitam no mundo, contudo sua piedade, é invisível, a carne, sem ser provocada, odeia e combate a alma, só porque ele impede, o gozo dos prazeres, o mundo, sem ter razão para isso, odeia os cristãos, precisamente, porque se opõem, aos seus prazeres, e o último parágrafo, a alma, ama o corpo, e seus membros, mas o corpo odeia a alma, também os cristãos, amam os que os odeiam, na verdade, a alma está encerrada, no corpo, mas é ela, quem contém o corpo, os cristãos, encontram-se, detidos no mundo, como numa prisão, mas são eles, que abraçam o mundo, a alma imortal, habita numa tenda mortal, os cristãos, vivem como peregrinos, em moradas corruptíveis, esperando a incorruptibilidade, dos céus, a alma, aperfeiçoa-se, com a mortificação, na comida e na bebida, os cristãos, constantemente mortificados, veem seu número, crescer dia a dia, Deus os colocou, em posição tão elevada, que lhes é impossível, desertar, isso é um trecho da carta, a carta de Ogneto, você acha na internet, mas veja, a nossa missão, e vocação, no mundo, de viver neste mundo, mas não ser deste mundo, viver neste mundo, mas com o espírito cristão, então, depois de ouvir isso, a gente pode dizer assim, ah, padre, então o senhor falou que, não dá para ser católico, só de IBGE, católico, não praticante, então eu entendi, eu não posso ser, só um batizado, e viver assim, até com sinais cristãos, mas sem viver nada, então, o senhor pode me dizer aí, qual que é a lista, das coisas, que eu tenho que fazer, para ser cristão, se eu me dar aí, que agora eu vou, vou listar assim, ah, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, porque aí pronto, aí eu viro um cristão, se eu souber o que é que tem que fazer, assim, eu vou lá e faço, formalmente, já sou um cristão, não é assim, esses cristãos aqui, que são a alma do mundo, o foram, porque foram discípulos, e discípulos de Cristo, são aqueles que fazem, um encontro pessoal, com Cristo, que recebem do seu peito, o Espírito Santo, que habitava no Filho, e ele passa a nós, e passa aos discípulos, é o que, o Papa Bento XVI, vai dizer do cristianismo, quando ele fala, na sua encíclica, Deus Caritas Estes, Deus é amor, ele diz assim, olha, que ao início do ser cristão, não há uma decisão ética, já, eu vou ser bonzinho, não é isso que está no início do ser cristão, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que dá vida e novo horizonte, e desta forma, um rumo decisivo, é o encontro pessoal com Jesus, que muda a nossa vida, e a gente diz, meu Deus, para onde que eu estava indo? Eu encontrei agora, a razão do meu viver, o amor da minha vida, o fundamento das minhas pernas, o meu sustento, aquele que é mais íntimo, do que o meu íntimo, aquele que me plasmou, que me formou, no ventre da minha mãe, aquele que antes da criação do mundo, me amou em Cristo, e já pensava em mim, e me quis, e deu a vida por mim na cruz, mesmo sabendo dos pecados, que eu podia cometer, e que posso cometer ainda, esse me amou, e se entregou por mim, e faria mais uma vez, mais outra vez, mil vezes, faria por mim, é o encontro com este Cristo, com este homem, com este homem, que faz gente, pegar vocês para Cristo mesmo, é isso mesmo, que faz jovens, quererem entregar a sua vida, que faz aqui, que está semeado, o diácono Nelsinho, fala, o padre Jonas foi semeado, que fez esse homem, entregar a sua vida a Deus, que me fez, querer entregar a vida a Deus, fez o padre, querer entregar a vida a Deus, fez você, querer entregar a vida a Deus, o encontro com Jesus, não é, a força humana, é uma listinha de coisas, ah, agora estou quites, fiz isso, fiz isso, fiz isso, estou quites, não, a gente faz as coisas, porque não tem como não fazer, quem ama a Cristo, quando a gente ama, a gente faz coisas assim, gratuitas, de graça, uma pessoa que você ama, uma pessoa que te serviu muito, que quando você precisou, ela estava lá, esse tipo de gente, esse tipo de pessoas, a gente, você não precisa pagar nada, a gente faz porque ama, por gratidão, porque Cristo nos salvou, e deixa de dizer, nos tirou do inferno que nós vivíamos no pecado, é que nós queremos também obedecê-lo, e deixar, tudo, o que não cabe na forma cristã, tudo o que é excesso, tudo o que não vale, tudo o que não pertence a Deus, tudo o que ofende a Deus, por isso não é uma, é uma vida assim, moral, autêntica, não é um moralismo, no sentido de só fazer coisas, mas é porque eu não quero ofender aquele que amo, então por isso a gente corrige, por isso a gente se converte, por isso a gente deixa as más obras, por isso a gente se torna um homem novo, uma mulher nova, obedece a palavra de Deus, para dizer, sim Senhor, eu te amo, e não tem uma outra forma de viver, se não for assim, eu não sei se, você tem esse desejo, de entregar a vida para Deus, talvez até alguém possa dizer, padre, eu até queria, mas não tenho força, o Senhor leu aí, no final da carta de Ogneto, que diz assim, que Deus colocou o cristão, a uma vocação tão elevada, que não é possível desertar, mas eu desertei, eu declinei, eu parei de seguir, então volta meu irmão, volta para a graça de Deus, é tempo, olha aqui, o filho pródigo, voltou, saiu da casa do pai e voltou, e se você até hoje, não vivia na casa do pai, ou mesmo, como o irmão mais velho, que vivia na casa do pai, mas não nos braços do pai, não no amor do pai, é hora da gente se entregar a Deus, eu gostaria, realmente de convidar você, a, fechar um pouco os olhos, quem quiser, para respondermos a essa palavra, com uma oração, para respondermos a Cristo, que fala a nós, que falou a nós, que falou a mim, que falou a você, o Padre Jonas, ele fez uma música, que chega a dizer, isso, eu ando pelas ruas, sem meu coração, a luzes, desta noite, desta vida, da noite, sem Cristo, sem Deus, já não me prendem mais, e ele diz, deixei-o no sacrário, deixou o coração, no sacrário, após a comunhão, e trago no meu peito, a mais profunda paz, e depois ainda diz, você, falando conosco, você não tenha medo, de viver assim, trocando a vida inteira, por um grande amor, pois tudo aqui na vida, sempre tem um fim, só é perene, a vida que vem do Senhor, sim Senhor, nós aqui nesse santuário, queremos, deixar esta vida, velha e antiga, para uma vida nova, dá-nos essa graça Senhor, dá-nos o Teu Espírito Santo, porque as vezes, nem nós sabemos, como fazer isso, mas a Tua graça Senhor, vai nos conduzir, eu ando pelas ruas, sem meu coração, as luzes, desta noite, não me prendem mais, deixei-o no sacrário, após a comunhão, e trago no meu peito, a mais profunda paz, que posso mais buscar, depois de abandonar, meu ser em Tuas mãos, a Tua luz, eu quero irradiar, de dentro do meu lar, ao lar dos meus irmãos, você não tenha medo, de viver assim, você não tenha medo, de viver assim, trocando a vida inteira, por um grande amor, pois tudo aqui na vida, sempre tem um fim, só é perene a vida, que vem do Senhor, ó meu Jesus, que posso mais buscar, que posso mais buscar, depois de abandonar, meu ser em Tuas mãos, depois de abandonar, meu ser em Tuas mãos, a Tua luz, eu quero irradiar, a Tua luz, eu quero irradiar, de dentro do meu lar, ao lar dos meus irmãos, e agora, é a nossa vez, com a nossa simplicidade, e com a Sua simplicidade, vai dizendo isso, Jesus, eu quero deixar o homem velho, uma vida velha, eu quero ser Teu discípulo, Senhor, eu quero moldar a minha vida, conforme a Tua palavra, conforme o ensinamento da igreja, eu não quero Senhor, ser mestre de mim mesmo, eu não quero Senhor, conduzir a minha vida, por minhas próprias pernas, somente, sem ter a Tua luz, eu quero Senhor Jesus, e vai entregando, a Sua vida, vai dizendo, eu entrego Jesus, aos Teus pés, a minha vida, eu entrego a minha família, a partir de hoje, o Senhor, vai ser o Senhor, da minha vida, o Senhor, da minha casa, vem Senhor, e numa atitude, vai ficando também de pé, vai ficando de pé, meu irmão, minha irmã, se você quer estender as suas mãos, abrir os seus braços, numa atitude de oração, dizendo Senhor, eu quero entregar a minha vida, hoje aqui, aos Teus pés, diante do Teu altar, Jesus, eu não quero viver, como o mundo, como o mundo prega, e ensina, mas eu quero viver, como um cristão, como um católico, fiel, eu quero obedecer, os mandamentos, da Tua palavra, eu quero viver, debaixo do Teu Espírito Santo, debaixo das inspirações, do Espírito Santo, com as minhas ações, como eu comprometi, eu não quero viver como antes, eu não quero Jesus, está cheio do Espírito Santo, eu não quero Jesus, vai dizendo isso, eu não quero, dá-me força, dá-me a Tua graça, dá-me o Teu Espírito Santo, renova-me, vem Espírito Santo de Deus, peça, meu irmão, o Espírito Santo, porque Ele é a força de Deus, como Ele disse, recebereis uma força, e sereis minhas testemunhas, e nós queremos Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, nós aqui, neste santuário, nesta Santa Missa, queremos uma vida nova Senhor, lava o nosso coração, os nossos pensamentos, tira Jesus, os maus pensamentos, as más escolhas, as más decisões, se você, meu irmão, estava decidido, a fazer coisas ruins, peça que o Espírito Santo, tire isso da sua mente, peça que Ele venha, lavar, limpar, dar uma mente nova, meu irmão, minha irmã, que os pensamentos de Cristo, habite a Tua mente, habite o Teu coração, vem Senhor, renovar-nos, vem fazer homens novos, posso até dizer assim, dê uma chance, para o Teu Deus, para quem Te criou, para Ele conduzir a Sua vida, eu quero Senhor, mais uma vez, dar essa chance, e vai soltando a Sua voz, na oração do Espírito Santo, você que ora assim, vai rezando, vai aumentando a Tua voz, vamos deixar que o Senhor, que Ele é quem ensina, como rezar, porque nem isso, nós sabemos, corretamente, o Senhor está chamando pessoas, a uma revisão de vida, para você viver, a autenticidade da Sua fé, como católico, o Senhor visita, um homem, que você está em casa, hoje sozinho, a providência, permitiu, que você estivesse, sozinho na sua casa, não tem ninguém, nem para dizer, que você está assistindo, a Canção Nova, e você está fazendo, agora, a sua revisão de vida, pelas palavras do sacerdote, bendito seja Deus, por esta hora, diga o seu sim a Deus, de uma vida nova, de emendar-se com Jesus, a partir de hoje, você tem a chance, de ser um homem novo, para a sua família, quando eles chegarem, e começarem a vir a brotar, um homem novo, saindo de você, para a sua família, para os seus, obrigado Jesus, Obrigado Jesus, o Senhor está fazendo mesmo, lavando, é isso mesmo, Ele está lavando, como a gente, lava as coisas, com água corrente, o Senhor está lavando, o pensamento, ideias, costumes, modos de viver, e que o Senhor, agora com o seu Espírito, está lavando, e bendito seja Deus, que você está dando, essa abertura, para o Senhor, colocar os pensamentos, dEle, a palavra de Deus, porque você também, se expôs, a palavra de Deus, sim Senhor Jesus, obrigado, faz nova todas as coisas, como o Senhor, fez com os discípulos, realiza também, Senhor, no nosso meio, nas nossas famílias, você se sentiu importunado, importunada, quando, o Padre disse, que você era um saco vazio, você se sentiu, sacudido, porque, na sua mente, a princípio, foi uma afronta, mas depois, você se, se examinou, e você, você mesmo disse, é mesmo, eu estou vazio, eu preciso, me encher de Deus, o Senhor, está te esperando, para uma confissão, porque, você foi sendo iluminado, pelas palavras do Padre, para procurar, a confissão, se emendar, com Deus, muito obrigado, Jesus, pelo toque, do coração, de cada um, Senhor, para procurar, a ti, Senhor, nos sacramentos, bendito seja, louvado seja, Deus, agradeça o Senhor, obrigado, Senhor, louvado seja, o teu nome, porque o Senhor, nos alimenta, com a sua palavra, porque o Senhor, nos liberta, com o seu Espírito, porque o Senhor, na sua misericórdia, não deixa, de nos alertar, de nos chamar, porque o Senhor, nos quer, teus discípulos, e o Senhor, nos escolheu, obrigado, Senhor, porque o Senhor, nos escolheu, a fazer parte, da tua família, e podemos encerrar, mais uma vez, dizendo isso, você não tenha medo, de viver assim, você não tenha medo, de viver assim, canta, trocando a vida inteira, por um grande amor, pois tudo aqui na vida, sempre tem um fim, pois tudo aqui na vida, sempre tem um fim, só é perene, a vida que vem do Senhor, só é perene, a vida que vem do Senhor, ó meu Jesus, que posso mais buscar, depois de abandonar, meu ser em tuas mãos, a tua luz, eu quero irradiar, de dentro do meu lar, ao lar dos meus irmãos, aplauda, aplauda nosso Senhor Jesus Cristo, a sua bondade, em nos formar, também aplauda a vida nova, que você também decide, eu decido, de ser um discípulo, de Jesus, amém, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.